Eu queria ouvir aqui, gente, quem não conhece o Ronaldo Abrantes Ronaldo é o chefe de gabinete do nosso deputado Lindolfo Pires Antes de estar representando o Lindolfo, o Ronaldo está representando ele mesmo que é o meu amigo, que eu também convidei ele também aqui Mas ele também está fora, ele, ele também está representando o nosso deputado Lindolfo que não pôde estar aqui por outras atividades que ele... Compromissos familiares que eu não podia adiar mas que a gente sabe que a vontade de Lindolfo é de estar aqui Mas graças a Deus, Lindolfo, como o Ronaldo, como a Verônica, como a Patrícia se transformaram também em extensão de nossa família até porque a gente está também dentro desse mesmo projeto com esse mesmo pensamento que foi no primeiro momento de eleger Lindolfo o deputado estadual, no caso de eleger Lindolfo no segundo momento também mais, muito mais trabalho também no segundo turno da eleição de Ricardo como governador Enfim, hoje nós estamos mais do que afirmados nós estamos irmanados com uma família no só pensamento numa construção de um projeto político bem mais forte e bem sólido para que a gente possa a cada dia, a cada momento, construir novos horizontes e novos conquistas E eu queria ouvir o meu amigo Ronaldo Ronaldo, gostaria de ouvir agora as suas palavras Obrigado Eu gostaria que o meu pessoal estivesse escrito aqui Seria mais fácil, porque a gente não errada mais Mas antes de mais nada, eu gostaria de... Antes que me esqueçam Cadê o doutor Cecília? Doutor Cecília? Doutor Cecília? Vocês começam quando ela chega Doutor Cecília? Eu sei que existe pessoas que dizem que ninguém comemora o aniversário, o seu aniversário. Não é isso? Uma vez que eu já trouxe no meu vídeo, e disse que na terça-feira que vem, você já está completando mais uma primavera. A cada vez, desde o dia, felicidade, saúde. Bom gente, eu já vizinho um grande sábado. Que o homem é um ser eminentemente social. E ele não nasceu para viver sozinho e isolado. E durante o convívio social, isso desde a idade das pedras. Que as pessoas já se uniam, que as pessoas já se juntavam, já se aglutavam. Com a intenção, com a intenção de poder caçar, poder pescar e trazer para as suas famílias alimentos e vestimentos. Isso era o que ali chamavam de amor, amor fraterno. E nesse momento atual, apesar dessa violência que ainda reina o nosso país, existe ainda o que nós chamamos de amor fraterno. É uns ajudando aos outros. Uma mão lavando a outra. E é isso que nós estamos vivenciando aqui. É esse amor fraterno. Estamos compartilhando aqui com vocês, não só a turma do leão, o amigo dos leais. Mas os amigos leais que aqui estão para se organizarem e mostrar para vocês que a melhor coisa do mundo chama-se uma amizade sincera. Não tem coisa melhor do que uma amizade sincera. Um dia eu estava ouvindo do meu pai, do meu filho, o mais importante na vida não é você conquistar uma amizade. Está ouvindo? O mais importante é você saber valorizar a amizade justamente que você conquistou. E essa amizade que eu adquiri com o meu amigo Carlos Salocan, da sua família, meu amigo Eurípides, que não está me dando essa oportunidade, já que eu estou presente. Sinto-me lisonjeado, não só eu, como o Verão e o Tampatrícia, que está aqui sendo convidado para participar, inclusive, dessa turma real. Mas sempre mais lisonjeado ainda, de representar um amigo, um irmão, uma pessoa que eu trabalho, o deputado Número Pires, e poder estar dando não só a alegria de estar presente, mas também de poder ajudar naquilo que se for preciso. Então, a todos vocês, que aqui estão presentes, o nosso agradecimento, a nossa honra e a nossa felicidade de poder não só estar presente, mas também poder participar dessa alegria, dessa turma leal, do amigo leal e amigo dos leais. Parabéns a vocês, parabéns a vocês, parabéns a banda maravilhosa que é aqui, compartilhou e alegria. Obrigado a vocês todos. Doutor Pires, vamos fazer uma parceria, viu, Lucio? Vamos fazer uma parceria. Doutor Moraes, com o maior respeito e carinho do mundo. Valeu, obrigado a vocês todos. Valeu, Ronaldo, sabe que a Recife é verdadeira, a gente também tem todo o carinho, muito grande por você, por todos os meninos e meninas que fazem também par lá do gabinete do deputado Doutor Pires.